A Secretaria Municipal de Saúde contabiliza os atendimentos diários e semanais. No início da pandemia, houve um pico na segunda semana de atendimentos, com 545 pacientes, uma média de 70 por dia. Depois de abril, até o início de junho, variou entre 245 a 450 casos por semana, mantendo uma certa estabilidade. A curva mostrou uma elevação acentuada a partir da primeira semana de julho, chegando a 872 atendimentos no fim do mês, ou seja, uma média de 125 pacientes por dia. Agora, a curva parece estar declinando. A Secretaria de Saúde, Carla Beatrice Gonçalves, explica como funcionam os atendimentos. O Cais Petrópolis já atendeu mais de 10 mil pessoas. É realizada a triagem, a partir dela, encaminhamento para consulta médica, e o médico define a conduta e também, de acordo com o início dos sintomas, ocorre o agendamento dos testes, que pode ser o teste rápido ou o PCR. O médico Omar Gassan Raal atende no Cais da Petrópolis desde o início da pandemia e destaca que a situação continua preocupante. Ele reforça o pedido à população para que mantenha o máximo de isolamento possível, sempre fazendo uso de máscara, álcool em gel e lavando as mãos periodicamente. Desde março, é possível observar um aumento no fluxo dos atendimentos, da procura pelo Cais. É importante que a população entenda que a saúde é composta também de educação. Enquanto tivermos festas, aglomerações, compartilhamento de itens, como o chimarrão, por exemplo, nós teremos ainda muitas complicações, uma disseminação muito rápida desse vírus. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí E aí